2024 e Vanessa Lopes finalmente foi para o BBB depois de aparecer em muitas listas que especulavam quais seriam os participantes da edição. Ela entrou claro como cota da geração TikTok e assim entregou 11 dias de participação no programa e não aguentou o tranco de 11 dias e apertou o botão da desistência. E no meio disso, a gente teve uma participação da Vanessa Lopes estranha, tá? Surtos à parte, a gente tem que olhar muito além disso, porque também não adianta falar assim, ah, coitada, é que ela não estava bem da cabeça. Mas assim, gente, será que tinha conteúdo suficiente para render um programa? Hein? Hein? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupeau, que é o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vou dar uma breve bio aqui da Vanessa Lopes, que é pra mostrar que esse vídeo tem pesquisa, né? Tem conteúdo, apesar dela não render muita coisa, aqui no canal a gente rende. Até porque ela é recifense, apesar de ter nascido no Distrito Federal, passou a vida toda no Recife. E ela começou a gravar vídeo desde os 13 anos de idade. No vídeo de ir avaliando celebridade sem sal, devemos lembrar que a Vanessa Lopes não entrou lá, porque ela não se caracteriza como celebridade no meu ponto de vista. Mas ainda assim, a gente tem o quê? Um molde de Kendall Jenner aqui, né? Uma menina que, por mais que esteja lá, ela não entrega. Pede conteúdo? Ela não tem. É Nipple Baby? Também. Porque o pai dela é sócio fundador da empresa Sobrancelhas Design, que é uma empresa que também foi criada em 2013. E a gente vê várias franquias, né? Espalhadas pelo Brasil. Enfim, é de uma boa criação. E aí os vídeos dela viralizaram. Ela começou a crescer em 2019, na pandemia. Teve também o boom do TikTok nessa mesma época. E aí ela começou com suas coreografias e depois começou a mostrar a vida, maquiagem, família, etc, etc. Hoje, aos 21 anos, Vanessa Lopes conta com 30 milhões de seguidores no TikTok. Em 2022, assim, a Vanessa foi sendo convidada, né? Pra aparecer em alguns lugares, para além do TikTok. Até que em 2022, ela deu uma viralizada lá em novembro. Quando teve a Copa do Mundo de Futebol Masculino. E ela achou que seria uma boa ideia se aventurar na música. Ela, junto com a Gabi Lee, que também é influencer e cantora. E ex de férias com ex. E aí as duas lançaram Chapadinha na Gaveta. Que teve estreia ao vivo no TVZ. Lá no canal Multishow. Conseguiram milhares de visualizações em poucos dias. Teve números? Sim. Mas se a gente for analisar a qualidade dos comentários. Porque assim, número é uma coisa. Quantitativo e qualitativo são dados completamente diferentes. Os comentários não foram dos melhores. Quando teve o lançamento dessa música. Elas também participaram de um desafio lá no Multishow. Em que saia um artista aleatório. E aí, tinha que cantar uma música desse artista. Enquanto a Gabi Lee cantava. A Vanessa Lopes achou que seria uma boa ideia. Ela dançar. Ao estilo de Kitor. Meu Deus. Ai Vanessa Lopes. Você tem muito talento em causar vergonha alheia nas pessoas. Esse é um talento que pra mim é um dos seus maiores. Nossa, que menina talentosa nesse sentido. E assim, o negócio da música que ela lançou com a Gabi Lee. Teve até apoio do Neymar. Que é outra coisa. Traz números? Traz. Mas qual que é a qualidade desses números? Não é mesmo? Claro, né? Ele tem influência mundial. Por causa do futebol. Que também já não entrega muito. O que dirá conteúdo pra além disso? E nem assim a música engajou. De um jeito bom. Até hoje eu não sei o que significa chapadinho na gaveta. Mas vou ler um trecho aqui dessa composição. Hoje eu acordei tipo Ney. Dez e faixa é de lei. Tô tipo Vini malvadeza. Bagunçando sua cabeça. Clarice Lispector. Aí lá no BBB é muito engraçado que ela fez um desabafo falando que era pra ser uma brincadeira lá no aplicativo. E o povo achou que era real. Olha, já começou aí a desandar. Um pouco assim, é realidade ou invenção da cabeça dela? Uma pessoa até comentou assim, meu Deus, a Gabi Lee vendo isso depois da menina divulgar a música igual doida. E a Gabi Lee tem um trecho dela falando aqui, ó. Não estava planejando lançar algo com a Vanessa. Simplesmente aconteceu na hora e momento certo. Será que era certo mesmo? Vamos aproveitar muito a música. Pois ela tem esse clima de Copa do Mundo. E os jogos ainda nem começaram. A música que não devia ter nem começado. Então a expectativa nesse momento é trabalhar ela pelos próximos meses. Isso foi uma entrevista pro Estadão. Sem se contar desse momento vergonhoso não só pra ela, mas pra Gabi Lee, teve um diálogo da Vanessa Lopes com o MC Bin Laden que ele queria ouvir ela cantando a música. Ela disse assim pro Bin Laden. Gente, vamos parar o mundo e servir a Vanessa Lopes? É que ela cresceu assim. E o mundo tem que ser do jeito que ela foi criada em casa. Poxa, o Bin Laden respondeu assim. Mas você também nunca cantou. Peço toda hora pra você cantar o Chapadinha na gaveta. E você nunca cantou, Vanessa. Você também nunca cantou. Eu peço toda hora pra você cantar o Chapadinha. Eu tenho vergonha de Chapadinha. Outra faceta da Vanessa Lopes é que quando envolve casais, aí a fofoca aumenta ainda mais. Os boys conhecidos que ela já se envolveu foi o atleta Ricardo Rego, que também é de Recife. E aí eles namoraram por seis meses, só que ele se mudou pros Estados Unidos. E o João Guilherme, que a gente conhece muito bem, né? Que ela assumiu que teve um casinho com ele. Antes desse rolê do clipe do Chapadinha na gaveta, um grande sucesso de vergonha alheia. Em fevereiro de 2022, várias matérias diziam que a Vanessa Lopes tinha ficado com o Gabriel Medina. Em uma boate em São Paulo e mais em outro evento. E isso acabou gerando um foco de atenção no BBB, porque a Yasmin Brunet também estava entrando para o reality. Junto com a Vanessa Lopes. E a gente sabe que a Yasmin Brunet, por um certo período ali, principalmente nas Olimpíadas. A personalidade dela era ser a esposa do Gabriel Medina. Porque ela só aparecia na mídia reclamando assim. Ah, que eu tô longe do meu marido. Ah, que eu preciso ver o meu marido. E aí, depois, eles dissolveram essa relação, então. E esperava-se que teria um embate entre as ex de Medina. Como se esse homem fosse a última Coca-Cola do deserto. Nem água de cacto ele tá servindo, né? Por outro lado, a assessoria dele confirmou que ele e Yasmin já estavam separados desde um mês antes dele, de fato, ficar com Vanessa Lopes. Ou seja, a Vanessa Lopes não é talarica. E aí, depois do ocorrido, a Vanessa Lopes deu uma entrevista lá para o Léo Dias. Dizendo que ela não parou e nem pararia de seguir alguém por qualquer coisa. Ainda mais por uma ficada. Nossa, é muito sério isso, né? Imagina as relações sociais que você tem, se baseiam em quem você segue ou não no Instagram. Não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar fora de brigas. Sou bem tranquila. A parte do bem tranquila... A gente viu que não é bem assim, né? E aí, quando a Vanessa Lopes era perguntada sobre a Yasmin em entrevistas que ela dava, ela sempre escorregava. Sempre se esquivava. E é verdade que a Yasmin te mandou mensagem? Não me mandou mensagem, não. Nunca me mandou mensagem. Ela não. Tipo, puta com você... Eu prefiro não falar muito relacionada a ela. Eu prefiro não falar muito... Não. Não. Ela não vai falar muito não. Eis que chegou o momento, elas entraram no Big Brother e quando todas as atenções se viraram pra elas, esperando, assim, algum conteúdo, né? Da Vanessa Lopes. Não teve. Que foi bom, né? Porque, assim, a Yasmin ficar brigando de marcha e conversa enfiada que elas nunca conversaram de fato, frente a frente, sobre isso. Foi um balde de água fria. Todo mundo esperava que ia ter uma grande briga e, na verdade, não teve nada. Outro dia, que inclusive chamou bastante atenção, foi quando a Vanessa chamou Yasmin Brunet no canto pra falar sobre o rolê do Medina. E a Yasmin não falou muito sobre o lado dela na história. Eu tenho um trecho aqui da conversa entre elas. E Yasmin Brunet ensinou que gostaria de contar mais do seu lado na história envolvendo o término com o ex-marido. dizendo o seguinte, foi muito difícil. As pessoas não tinham noção de como foi o término. O que ele fez depois do término foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como ele escolheu levar as coisas, não foi legal. Por outro lado, Vanessa Lopes disse o seguinte, E ela complementou dizendo que o Medina e outros amigos foram pessoas que a ajudaram muito. Nossa, a Vanessa Lopes, tudo que ela vai falar, ela escorrega demais no quiabo e nunca fala nada, nada, nada. Já que eu toquei no assunto conteúdo de Vanessa Lopes, eu queria analisar com você a estratégia das redes sociais dela pra entrar no BBB. Porque, gente... Ela postou um vídeo assim, teste de aparência, enaltecemos sua essência. Eu entendo que a Manu Gavassi foi pioneira nesse quesito, assim, de lançar uma estratégia nas redes sociais e conversar-se com o momento lá dentro da casa. Genial! Só que isso requer, assim, genialidade, conteúdo, criatividade, que nem todo mundo que entra consegue entregar. Um exemplo claro que temos disso é da Vanessa Lopes. Esse vídeo em específico não fez muito sentido. É um vídeo sem perna em cabeça, que não conta nada. E os outros vídeos, meu Deus, o que esse vídeo quer passar? Que história que ele conta? E, assim, tem um cenário, tem uma organização. Se eu falar que esse vídeo tem roteiro, quem, em sã consciência, teria escrito um roteiro pra esse vídeo, sabe? Categoria Autenticidade Nota geral Céu Nossa, a estratégia, como um todo, É como se tivessem pegado um ghostwriter, tá? Que é a pessoa, assim, Ai, fulana vai escrever um livro. E, na verdade, não é a fulana que escreve. É uma pessoa contratada, que sabe, assim, muito por alto dessa pessoa. Tentaram escrever uma personalidade pra Vanessa Lopes, que ela simplesmente não exprime em nenhum canto da internet. Tem até a polêmica dela, né? Deus Quando ela foi lá no podcast TikTok, minha vida Deus Eita, me pegou agora Deus, 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 Deus Salvação, perdão TikTok Minha vida E aí, eles acharam que seria uma boa ideia Introduzir uma abelha Pra narrar todos os conteúdos da Vanessa Lopes O que que essa menina tem a ver com a abelha, gente? Há uma série de vídeos Que fala, fala, fala E não chega a lugar nenhum É um vídeo muito bem produzido Muito bem feito, né? Com uns textos que passam, sim Mas, gente, não chega a lugar nenhum Olha, eu vi esse vídeo E Saiu do nada pra lugar nenhum Eu fico imaginando O que mais eles teriam pra soltar Se ela tivesse permanecido assim Um mês Nossa Olha Eu queria muito Muito, muito, muito Acessar os vídeos que foram criados Porque você vê que teve um investimento, né? Eu acho que a Vanessa Lopes entrega uma imagem Vou te dar um exemplo aqui, ó Isso é uma imagem, tá vendo? Mas quando você requer profundidade dessa imagem É plano Tá vendo? Ó Preencha a tela Quando precisa, preencha a tela Dá uma dançada Mas aí quando você precisa para além disso Olha aqui A finura Não tem É plano Faça dessa analogia o que quiser Mas isso que parece muito a Vanessa Lopes Opa O mais interessante é que assim Todos esses vídeos Tentam fazer uma conexão com a realidade da Vanessa Lopes Que simplesmente não existe E conexão com a realidade É uma coisa que falta na Vanessa Lopes, né? E precisamos falar dos momentos que Tava um pouco estranho de ver, né? Porque a Vanessa Lopes começou a falar umas coisas Que não faziam muito sentido E isso deixou todo mundo um pouco confuso Mais confuso que ela, talvez Porque não estava difícil para quem estava em casa assistindo Mas provavelmente para quem estava lá junto com ela Convivendo Ela acreditava que Os outros participantes do jogo Eram na verdade Atores E que todo um programa Numa emissora Muito mais antiga que o TikTok Muito mais antiga que ela Era toda uma armação Para tentar desestabilizar a Vanessa Lopes Tudo era em torno da Vanessa Lopes E aí a pergunta central Quem é Vanessa Lopes? O show de Truman O show de Vanessa Lopes Ela estudou, gente? Na escola que eu digo Porque lá no programa Lá dentro Ela falou que Ela tinha estudado para entrar no programa Ela tinha se preparado Ela não é qualquer camarote Que foi convidado sem saber de nada, não E que ela tinha lido O 1900 não sei o que Que no caso é o livro 1984 Ela tinha lido Que o livro foi baseado No Big Brother O livro que é baseado nesse programa 1900 eu não sei o que Mona Você é maluca? Com todo respeito O livro foi lançado em 1949 E a Vanessa Lopes Que diz que todo o programa Era armado em torno dela Falou que o livro Foi baseado no programa O programa inspirou A escrita deste livro Lá de 1949 Um livro que falava sobre Futurismo em 1949 Na verdade Vanessa Lopes É o contrário O termo Grande irmão Presente nesse livro Foi inclusive O que inspirou A criação do programa E ela ficou nessa nóia De o olho Que tudo vê E basicamente Vou procurar aqui É um romance distópico Da autoria Do escritor britânico George Orwell E aí ele trata De forma ficcional O tema do totalitarismo Assunto em vogue Em 1984 Bem como comunismo Política Nazifascismo Tortura etc E aí No bololô Que a Vanessa Lopes Fez na cabeça dela Ela ficou nessa nóia Que lá dentro Tinha o olho Que tudo vê Que tava vigiando E que ela começou A criar mil teorias Na base do estudo dela Será que ela viu O resumo desse livro No TikTok? Sem se contar Que ela teve a pachorra De usar Um dos meus filmes Favoritos Numa série de livros Também favorita Que ela diz Que ela se identificava Muito com a Katniss Everdeen De Jogos Vorazes Sem se contar Que ela gostava De interpretar também As músicas que tocavam Lá dentro no programa Tudo era arquitetado Como se fosse uma mensagem Pra ela E ainda Juntou As amigas Fez um convite As amigas Pra participar De Toda essa histeria coletiva Era só uma histeria Individual Virou coletiva E eu gosto E eu gosto que a Vanessa Olha no fundo Do seu olho Pra falar As coisas Que ela fala Sem se contar Que várias vezes Durante o programa Ela começava a duvidar Da história de vida Dos participantes Menosprezando Menosprezando Inclusive MC Bin Laden A Yasmin Brunet Que já se envolveu Na história da Kat Torres Falou que a Vanessa Lopes Não parecia estar Bem Até no dia do cinema Lá na casa Ela ficava pegando O braço da Yasmin Brunet Perguntando se A Yasmin Brunet Era real Ela ficou tocando No meu braço Perguntando Você é real Né Yasmin Você é de verdade Lembra lá Da teoria Do olho Que tudo vê Essa parede Com um monte De olho Deixou a Vanessa Lopes Ainda mais intrigada Essa parede Era composta Por uma espécie De tela Que ficava Com o olho Dos participantes Meio piscando E ela falou Que isso Era também Uma mensagem Pra ela De quem estava Entendendo Ou não O jogo Se a pessoa Estava de olho Aberto Ou de olho Fechado Pro jogo E aí Um belo dia Resolveu mudar Fazer tudo E apertou O botão De desistir Do programa Esse belo dia Foi 11 dias Depois Dela ter Entrado Para um programa De toda Uma movimentação Sabe Toda uma movimentação Do casting Toda uma Infraestrutura De programa Contratos Uma estratégia Que ela teve Antes de entrar No programa Né Que foi uma estratégia Boa Nha Mas foi uma estratégia Né Envolver O trabalho De outras Pessoas E ela pegou Tudo isso Juntou aqui Na ponta Do dedo E puf Desistiu Do programa Claro que assim Se tivesse realmente Muito sustentável Pra ela Que não ficasse Mesmo No programa E tal Mas assim Agora a gente Vai entrar Numa parte Mais profunda Desse vídeo Deixou Todo mundo Preocupado Com Tudo que ela Tava falando E ainda Deixou Uma mensagem Pra cada um No mesmo estilo Que ela já Tinha falado Antes Que todo mundo Era ator Ela tava desconfiando Dos dummies E sempre dizendo Gente Sou sincera demais Abre aspas Estou aliviada Sei quem eu sou Sabe Não quero que ninguém Seja cancelado E era o que Precisavam Em um programa Desse Eu não entendo Assim Essa sanha Que ela tem Com cancelamento Fia Você nem abre a boca Direito Quando abre Não sai nada Com nada Vai te cancelar Por que? Você é famosa? Me leram Sou sincera demais Óbvio que vou ver Coisa na parede Esse programa Foi baseado Em mim Apertando aquele botão Eu provo que eu não quero Fazer mal a ninguém Eu não quero que ninguém Seja criticado Eu não quero que ninguém Seja cancelado E era o que precisavam Em um programa desse Porque nas outras edições As pessoas tinham Tanto medo De serem canceladas Que elas não viviam Não eram sinceras E a gente precisa De sinceridade E Ela desabafou Sentando no chão Dizendo que ela se preparou Para esse momento Leu o livro Na casa dela Que parou de beber E de viver Além de ressaltar Que teve medo De falar que tinha um namorado A entrar no programa Eu não posso parar de viver Pelo que os outros Pensam de mim E tem dores aqui Sobre agressividade Sobre rivalidade feminina Dores que acharam Que eu sou a fé de caras Que eu não sou Todas as minhas dores Estão aqui Será que ela acha Mesmo que Todo mundo assiste Ela no tiktok Tanto que Depois que ela saiu O único vídeo Que apareceu dela Depois de sair do programa É esse aqui No aeroporto Ressaltando que Até o momento Desse vídeo Ela não apareceu Nas redes sociais Depois de mais de uma semana De ter saído do programa Claro que Estamos falando de internet Apareceu um monte de gente Para dar diagnóstico Todo mundo começou A virar psicóloga E psiquiatra Do dia para a noite Algumas pessoas Realmente deram um diagnóstico Alguns profissionais Resolveram meter o B dele E aí a gente tem que levar Em consideração Que Para alguém dar um diagnóstico Sobre uma pessoa Tem que ter um acompanhamento Próximo Não é assim Eu assistir a pessoa No programa E baseado no que aconteceu lá Num contexto Completamente diferente Da vida dela Eu vou dar um laudo médico Não é assim que funciona gente A gente tem que pensar Diferente da Vanessa Lopes Não é Não é só falar assim Ai Li rapidamente E domina o assunto Não é assim Tem que mostrar Que tem um conteúdo Que tem uma progressão De tempo Envolvida Naquele assunto Que nada acontece Da noite para o dia É que é uma maturidade Sem se contar A questão ética As coisas não são assim Muito simples Sabe Por mais que Ela preencha Uma imagem Tem que ter Uma profundidade Isso vem com tempo Vem com esforço É uma construção Claro que assim Cada um pode falar O que quiser Eu estou falando O que eu quero O meu canal É baseado em comentários E opiniões Minhas E assim como outras pessoas A Vanessa Lopes Também é uma figura Pública Então Você tem que estar Sobre o olhar Do público Para ser uma figura Pública Você não existe Você não existe sem a gente E lá dentro Do Big Brother Não só A Vanessa Lopes Como todos os outros Participantes Tinham acompanhamento Com o psicólogo Mas era uma coisa Mais de manutenção Não é que Dava para iniciar Um tratamento Porque um tratamento Não é uma coisa Pontual É um tratamento Ao longo de um período Teve até a psicóloga Shirley Stemo Que disse o seguinte No caso de um reality Como o Big Brother Que exige confinamento Privação de sono Em algumas provas De resistência Alimentação restritiva Além de estar sendo vigiado E toda aquela decoração Que gera um estresse Também A pessoa ainda fica Sem qualquer informação Do mundo externo O ambiente pode se tornar Aversível E propulsor De alto nível de estresse Para os participantes Pondo em risco A saúde mental Para alguns Mais que para outros Sem se contar Que é conviver Com gente totalmente estranha Para você Durante um bom período De tempo Para quem Permanece no programa A gente também Não tem acesso Aos protocolos Que existem no programa Para lidar com situações Como a da Vanessa Lopes Ao mesmo tempo Alguns amigos próximos Da Vanessa Lopes Dizem que Ainda bem Que ela apertou O botão Enquanto isso Os pais dela Na internet Começaram a ser criticados Por não terem Tervido Na situação Da filha Antes A mãe Respondeu As pessoas Que estavam comentando Sobre o jeito Da filha Levar O programa E ela falou Que a filha Estava ótima Estava sendo 100% Ela Ela está levantando Teorias Ela é assim Na vida real Ela é muito Pensativa Ela pensa muito E ela Está mais dentro do jogo Do que muita gente Ela está vivendo Aquilo ali Ela está levantando As teorias dela Quem é do bem Quem é do mal Ela erra Ela acerta Isso é viver O Big Brother Então eu estou muito feliz Ela foi para lá A mãe estava muito feliz Eu só queria deixar Essa imagem aqui Dos pais Porque é muito difícil Falhar essa correlação Em relação ao caráter Das pessoas A assessoria Que foi contratada Para cuidar Da imagem E da preparação Da Vanessa Lopes Para o programa Não se pronunciou Quando os veículos De informação Tentaram entrar em contato Para ouvir direto Da assessoria Quem abriu Levemente a boca Foi o Pisani Que também participou Do BBB Tudo indica Que a estratégia Para o momento Foi justamente O silêncio Que é o que? Deixar a poeira baixar Todo mundo Tentar esquecer isso E depois Ela postar Um avalanche De vídeo dançando A ver se esquece Porque o negócio Da Vanessa É preencher uma tela Precisou de conteúdo Não conte com ela Diz que os assessores Até respondem As mensagens Mas a partir do momento Que o nome Da Tik Tok É mencionado Não há mais retorno E teve um monte De gente Postando Ai Próxima dela Ai que a Vanessa É incrível Ai que não sei o que Que não sei o que Claro Que bom que ela conta Com o apoio Das pessoas Não é que assim Tem muito dinheiro Envolvido Tem muito interesse Não Que realmente gostam Dela Querem o melhor Para ela Além de todo O apoio De todo mundo Que está ali Envolvido Tem também As fofocas E mais fofocas Que aparecem Inclusive No dia 25 Teve um colunista Afirmando Ter fontes Próximas Dizendo que a Vanessa Estava na casa De uma amiga dela Maria Clara Garcia Depois que a Vanessa Brigou com os pais E ai que os pais Tinham tratado a filha Como uma máquina De fazer dinheiro E que ela não gostou Do posicionamento Deles Aqui fora Quando eles se pronunciaram Sobre o comportamento Da Vanessa Ainda quando Ela estava dentro Da casa Sem se contar Que a Vanessa Teria apagado Fotos dos pais Lá no feed E ai o pai Se pronunciou Novamente Sobre esses boatos De briga E que Quando a Vanessa Saiu do programa Ela foi direto Para a casa dos pais Quero informar Quero informar vocês Que quando a Vanessa Saiu do programa Ela veio diretamente Para a nossa casa Ela está com a família Com o médico dela E todos os profissionais Que são muito importantes Nesse momento Que demandam atenção E muito cuidado também E quero tranquilizar vocês Sobre as fake news Que sintam mentiras Dizendo entre atritos Brigas da Vanessa Com a família dela Ao contrário Estamos todos muito bem Em família E esse é um momento De muito acolhimento O ring light aqui Nós somos Sem expressão nenhuma Seja empático Com sua filha Não é criar uma menina Mimada desse jeito Que acha que todo mundo Está servindo ela O tempo inteiro Teve também O pronunciamento Do médico E isso foi postado Lá nas redes sociais Teve o post Do laudo A paciente Vanessa Lopes Ramalho Encontra-se Sobre meus cuidados médicos Em tratamento psiquiátrico Em domicílio dos pais Acompanhada pelos mesmos 24 horas por dia Faz avaliação médica Psiquiátrica diária Com boa evolução Até o momento Necessitando ficar afastada Das atividades de trabalho E pelo quadro Apresentado no momento Tem bom prognóstico Foram solicitados Exames complementares Para avaliação clínica completa Tais quadros Necessitam também De apoio público Privacidade e empatia Com a paciente E seus familiares O boletim médico Será entregue aos pais E a paciente Sempre que tenhamos Evolução no quadro Fontes até afirmaram Que os pais Cogitaram em Internar a Vanessa Em uma clínica De reabilitação Mas os médicos Indicaram que Ela deveria ficar Junto da sua rede De apoio Que apoio? Os pais? Lembrando que Até o momento Desse vídeo A Vanessa Lopes Não apareceu Para falar Nada E questões Psiquiátricas A parte Que quem tem Que resolver São os profissionais Da psiquiatria Tudo que ela Mostrou ali Nos 11 dias De Big Brother Só confirmam O estereótipo Da geração Tiktok E isso é Preocupante Porque a Vanessa Representa sim Essa geração E assim Quando a gente Bota em perspectiva A gente tem A Bia né Que tem Umidade muito Próxima Da Vanessa Que contraste Uma menina Assim Que Não foi Muito Mimada Não tô falando Que todo mundo Tem que ser criado Pobre Com dificuldade Mas é que a pessoa Quando ela tem Adversidades na vida Ela consegue criar Uma resistência Emocional Pra lidar com situações Que exigem mais um pouco Da gente Sabe Quantas pessoas Já passaram Pelo Big Brother Porque o Alecrim Dourado Vanessa Lopes Seria assim A única Que não se adaptou Sabe Eu não tô Falando Que os problemas Psiquiátricos Que ela pode ter Eu não tô falando Sobre isso Eu tô indo Muito além Sabe É sobre a criação Sobre como Ela se apresenta Pro mundo Sobre como Ela é Apresentada Pro mundo Não tem como Negar que são Idades parecidas E vivências Completamente diferentes E é aquela coisa Botou uma carteira Assinada Menina Mostrou a carteira De trabalho O que eu acho Da participação Da Vanessa Lopes No BBB É que ela achou Que seria igual No TikTok É parecer bonita É fazer uma dança Preencher ali Os segundos Agora Achar que ali É render Minutos Horas Dias Gente Não tem profundidade Ali o suficiente De novo A imagem Ela preenche Na tela Mas chega uma hora Que essa imagem Enjoa Quando a gente Quer ir para além Da imagem Não tem conteúdo E o mais interessante Que eu acho É que a Vanessa Lopes Ficava irritada Quando o povo Falava que não conhecia ela Eu me relacionei com você Sem saber quem tu é Maninha Nem sei de nada Da tua vida Então assim Eu nem posso falar O que aconteceu lá fora Da tua vida Porque eu não faço Nenhuma ideia Eu acho que Esses números Do TikTok Inflamaram o ego Da querida Vanessa Lopes Esqueceu que Por trás Do número De seguidores Existem pessoas Reais Se eu pudesse Dar um conselho Vanessa Lopes Olhe menos Para a tela do celular E olhe mais Para o espelho Olhe mais Para a janela Olhe mais Nos olhos E olhe mais Não quando você Está querendo provar Alguma coisa Para elas Mas de conviver Sabe Ter experiências De troca Compartilhar Experiências Com pessoas Ela ficava assim Ai que eu não Posso falar Que eu vou me revelar Demais Ao mesmo tempo Que cobrava Das pessoas Que todo mundo Tinha que conhecer ela Se não conhecia Ela ficava Chateada Se ela falasse Alguma coisa Não é que ela Ia estar se expondo É que na verdade Ela não tem O que responder Não tem maturidade Não tem conteúdo O que ela faz Na internet É tão superficial E não estou falando Da dança em si Mas o que ela Apresenta na internet Ela virou Uma imagem Plana E eu digo mais As lives Do povo imitando NPC Que deixou Todo mundo Assustado Outras pessoas Começaram a rir Da situação Gente A Vanessa Lopes Ela estava fazendo Conteúdo de NPC Há muito tempo Mas a internet Não está pronta Para essa conversa E o que mais Me espanta Eu ainda estou Tentando entender Se o fã clube Da Vanessa Lopes Lá no Twitter É sincero Ou não A sua dança Salvou minha vida Vanessa No auge Da depressão E com constantes Crises de ansiedade Seus movimentos Ágeis e sensíveis Me curaram Como aguentar Ficar longe de você Sem você Eu não consigo respirar Encerro por aqui E gostaria de saber O que você achou Da participação Da Vanessa Lopes No Big Brother Quero saber Também Sobre Essa coisa Da criação De se apresentar Para o mundo Exige uma maturidade Um preparamento Que assim Não é só Ler livros Às vezes É uma vida inteira Vem de uma criação De uma família Estável No mais Quero também Agradecer A você Cristal Pela sua companhia Aos Cristais Membros E te espero No próximo vídeo Neném Ah Quero fazer mais vídeos De BBB Quero comentar Assuntos que atravessam BBB Não quero fazer plantão Que não é o meu Tipo de vídeo Aqui no canal E já quero sugestões Aí também Nos comentários Tá bem Um beijo Neném Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Query